Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui quem fala é o Mike E hoje eu vou mostrar pra vocês o dia em que o Minecraft mudou completamente Sim pessoal, durante o dia de 1º de abril de 2015 o Minecraft teve uma atualização secreta Que poucas pessoas conseguiram fazer download Que mudou completamente o jogo Adicionando coisas e mudando coisas que você nunca teria imaginado Vou dar um exemplo pra vocês Seguinte, o Wither era rosa No caso, as lulas voavam e nevavam no biômetro do deserto Meio estranho isso né Então a gente tava gravando aí mais um vídeo pra listar as coisas mais malucas Que aconteceram no dia que o Minecraft mudou completamente E número 8 aí galera, temos o fato do Wither ter virado rosa durante a atualização Sim pessoal, o Wither ficou totalmente rosa com um novo rosto Poderes novos E o que ele fazia? Bom, como a atualização do 1º de abril trazia toda essa questão aí do amor Do carinho, do afeto, da caridade e do rosa O Wither era rosa, atirava corações e atirava carinho e atirava amor O que era lindo galera, era lindo Em sétimo lugar galera, tinha uma coisa bem legal Já que você não podia matar os mobs, você tinha que fazer carinho neles E conforme você fazia carinho nos mobs, você ganhava coração Quando você chegava na quantidade específica de coração Você liberava um minigame no Minecraft, que era o campo minado Era uma versão minecraftiana do famoso jogo campo minado E era bem legal pessoal Em sétimo lugar temos os fatos que as lulas voavam no Minecraft Isso mesmo, elas simplesmente cansaram do fato de ficar nadando no mar o dia inteiro E o que aconteceu? Elas simplesmente saíam do mar e começaram a voar Isso mesmo galera, nessa versão elas ficavam voando de forma livre pelo mapa de Minecraft Elas não levavam dano de queda e ficavam voando aí por horas Meio maluco né E pra sincero era uma espécie de sonho Eu sonho até hoje de ter lula voando no mundo Seria bem legal Em número 5 galera, pra comemorar o dia do amor no Minecraft Eles acionaram uma paleta assim de cores um pouco rosa Pra lembrar o amor E também as nuvens tinham forma de coração e também eram rosas galera Isso pra tudo dar um clima de amor e carinho no Minecraft Em quarto lugar temos uma coisa bem interessante galera Nessa versão você poderia ir dar uma passeada com o Ghast Como que isso funcionava? Bem simples Bastava você clicar com o botão direito em cima do Ghast E com isso você conseguia montar em cima dele E você podia ficar dando uma volta aí pelo Nether Ou pelo qualquer lugar junto com o Ghast voando por aí Bem legal né Outra coisa interessante é que ao invés de você montar em cima do cavalo O cavalo que montava em cima de você É meio ruim isso né Mas enfim, bem legal também Em número 3 galera, pra dar aquele climinho de amor Você não podia tirar a flecha que matava os mobs E sim você tirava flechas do amor Isso mesmo pessoal As flechas do amor faziam os mobs se apaixonarem por outros E terem filhinhos pessoal Isso seria bem legal porque você podia dar uma de cupido e tudo mais Bem bonitinho Em segundo lugar temos as poções de caridade galera As poções de caridade funcionavam da seguinte maneira Você pegava uma poção de splash Tacava em um mob E quando você tacava no mob Esse mob específico que você tacou a poção Começaria a lançar um monte de item aleatório pra cima aí de Minecraft Os itens podem ser até bloco de pedra Ou até mesmo diamante Um monte de item aleatório que poderia ser muito importante pra você No caso o mob ficava super feliz com você Retribuía todo aquele seu carinho que você deu pra ele Em formato de itens legais Em primeiro lugar galera temos os barcos malucos Isso mesmo Nessa versão tinha dois tipos de barco diferente O primeiro barco era um barco de madeira Que tinha um buraco em formato de coração bem no casco E o segundo era um barco de obsidian galera Que ele era inquebrável Mas conforme a obsidian é muito pesada Quando você subia em cima dele Você afundava Assim também com o barco de madeira galera Enfim bem legal esse tipo de barco E com isso galera finalizamos aí mostrando só algumas coisas Que foram adicionadas nessa grande atualização de brincadeira Que a Mojang fez Pra comemorar aí o primeiro de abril de 2015 Se você gostou desse vídeo Deixe aí o favorito E diga aqui nos comentários O que você achou dessa versão Você acha que deveria ter alguma coisa Que eles fizeram zoando Mas que realmente ficou legal E deveria ser implementado no jogo Fala aqui nos comentários né moço Isso mesmo galera Então bata no like E até o próximo vídeo Tchau Tchau